Um projeto grandioso na maior cidade do Brasil. É a nova sede da Rede Globo em São Paulo, que entra para a história do telejornalismo nacional. As instalações foram inauguradas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Dois anos de construção e no terreno de 30 mil metros quadrados surgiu o mais moderno centro de produção de telejornalismo da América Latina. Ao novo endereço chegaram também toneladas de equipamentos importados e de última geração. A alma da nova emissora está aqui. Nesta redação totalmente informatizada, trabalham mais de 100 jornalistas. Toda a sofisticação da tecnologia para que editores e repórteres fiquem sempre ligados a tudo o que acontece em São Paulo e no mundo. Mais jornalismo com muita informação e prestação de serviço. Início de uma nova etapa para a Rede Globo e os paulistanos. A nova sede foi inaugurada hoje de manhã pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Na comitiva, ministros e os presidentes do Senado e da Câmara. Acompanhado do presidente das organizações Globo, jornalista Roberto Marinho, Fernando Henrique Cardoso conheceu estúdios, equipamentos e bastidores da nova sede da TV Globo de São Paulo. O governador do estado, Mário Covas, não pôde comparecer à solenidade de inauguração, mas fez uma visita antes e deixou uma mensagem gravada. Eu conheço este empreendimento de algum tempo. Eu aqui estive, num descampado onde se pisava no bar, fazendo um bom dia São Paulo, num cenário improvisado. De lá pra cá, 16 mil metros quadrados de construções foram feitas. Instalações envolvendo a mais moderna tecnologia. Que ninguém diga no futuro que não se tem informação. E São Paulo se sente profundamente orgulhoso de ser parte desse casamento. Um casamento que o objetivo é oferecer com seriedade a informação e permitir ao cidadão caminhar pelas suas próprias pernas através de decisões que sejam pautadas em informações dignas e fidedignas. Depois o presidente acionou as luzes e a nova redação foi inaugurada simbolicamente. Em seu discurso, Roberto Irineu Marinho, da presidência das organizações Globo, falou da importância da nova sede, agradeceu o empenho dos funcionários e reafirmou a confiança das organizações Globo no futuro. Equipamentos e transmissão digitais, tudo o que é de mais atual em tecnologia de televisão, está posto aqui à disposição de um jornalismo que queremos sempre isento. E sempre fiel à defesa do regime democrático e da livre iniciativa, que acreditamos seja o fundamento indispensável para a construção de uma sociedade livre, próspera e justa. Esta obra foi erguida em menos de dois anos e corresponde a mais uma demonstração da nossa absoluta confiança no país. A confiança que não se deixa abalar mesmo em momentos de crise. O presidente da república também falou sobre a confiança no futuro. A crise existe, mas nós não podemos deixar que a crise nos domine. Quantas dificuldades a região enfrentou? E hoje está aqui. Quantas dificuldades nós já enfrentamos no Brasil? E avançamos. Vamos enfrentar mais dificuldades com o realismo, sem fechar os olhos à existência delas, com determinação. Essa é a inauguração de hoje. É o símbolo disso tudo. Eu confio no Brasil. Eu confio na Rede Corpo. A solenidade terminou com uma homenagem a São Paulo na voz de Gal Costa. Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João